Fala, galera! Bem-vindos de volta aí à nossa análise on-chain semanal, que vem mostrando que tem poder, hein, galera? Semana passada eu disse pra vocês que ia lateralizar, que a gente ia ter um período de consolidação, teve até um falso rompimento, mas no final das contas, a consolidação que eu esperava acabou acontecendo. E aí me perguntaram essa semana, professor, e a semana agora como que vai ser? Tem como indicar uma nova criptomoeda? Então é isso que nós vamos ver no vídeo dessa semana. Se liga aí! É, galera, entrou um volume bem grande nessa última semana na rede Bitcoin. Vejam que nós estávamos com 5.3 bilhões em média na semana retrasada, e na semana passada nós tivemos um aumento de 23%, então nós tivemos um volume em média de 6,5 bilhões de dólares, com picos de 10.4 bilhões, que já são similares ao que a gente viu na all-time high de maio, galera. Então é muito dinheiro entrando na rede Bitcoin e provavelmente isso vai levar a gente para novos voos. Vou começar falando hoje do pessoal novo chegando na rede Bitcoin. Como que você faz isso? Você olha aí o número de novos endereços entrando na rede, tá bom, pessoal? E eu coloquei aqui a Bull Run de 2017 para a gente comparar com o que está acontecendo agora. Então veja que nós chegamos aqui, lá em 2017, no meio de 2017, nós chegamos a um patamar de 400, quase 450 mil novos endereços aí por dia, tá certo? E isso depois desabou lá para o meio do ano, chegando a 300 mil endereços. Teve uma queda de 53% para depois disparar 145% de aumento, chegando aí a incríveis 657 mil carteiras novas por dia, tá bom? E o que está acontecendo agora? Nós tivemos um pico também durante o ano, chegamos aí a 613 mil carteiras, que já é bem maior do que o primeiro pico de 2017, e depois caímos para 330 mil, mais ou menos, carteiras aí na média de 7 dias. Uma queda de 54%, muito similar à queda que vimos em 2017. E agora, se isso disparar para 140 e poucos por cento, igual nós vimos essa disparada aqui, nós podemos chegar no final do ano com uma média de 7 dias, de 800 mil carteiras, com dias batendo mais de um milhão de participantes novos, novos players chegando aí, tá bom, pessoal? Nessa semana nós tivemos um aumento de 1,4%, isso me leva a crer que essa semana nós vamos fazer a base aí para um grande crescimento que nós vamos ver no começo de novembro, tá bom? E galera, se passar de um milhão de endereços novos e passar de 100 mil dólares, o que vocês vão fazer? Ó, o que vocês vão fazer eu não sei, mas vocês poderiam ajudar o canal aí, deixando aquele like, já que vocês estão gostando da análise, tá bom, galera? Deixem o like, se inscrevam no canal aí, não se esqueçam de entrar no grupo do Telegram também, que está muito forte o nosso grupo, todas as dicas são dadas lá em tempo real, diferente daqui do YouTube, que a gente sempre vai adicionando conforme o tempo passa, tá bom? As carteiras ativas, nós tivemos uma estabilidade aí, aproximada na região de 970 mil endereços ativos por dia, tá bom? Nas transações, na rede Bitcoin, nós vimos aí um pequeno crescimento também na ordem de 1,3%, isso são boas notícias, mostra que a rede está saudável, mostra que a rede teve aquela pequena queda que eu mostrei para vocês na semana retrasada, mas que agora ela já está retomando de novo a sua linha de tendência de alta de crescimento no número de participantes, e isso é extremamente bullish aí para o nosso Q4, tá bom? E no relatório da Glassnode, o que eles estão trazendo aí para a gente? Eles trouxeram a importância dos ETFs, como eles estão mudando a dinâmica na rede Bitcoin, tá certo, pessoal? ETF é um nome bonito aí, Exchange Trader Funds, para fundos de investimento na Bolsa, então são fundos sendo criados, onde você vai poder operar pela Bolsa de Valores, você vai poder investir em Bitcoin, isso é novo, isso não existia ainda, tá bom? E está começando, e eles mostraram que os primeiros fundos aí já bateram mais de um bilhão nos dois primeiros dias, por que isso? Porque os big players, lembra, já falei para vocês, os big players, eles não estão no mercado ainda, é só um ou outro bilionário que é visionário e acabou percebendo isso, a maioria tem medo, você acha que eles vão ficar abrindo carteirinha, transferindo dinheirinho para lá e para cá? Eles preferem muito mais operar por uma Bolsa de Valores, e é por isso que o Bitcoin, nesse final de ano, com tanto ETF para ser aprovado, ele está extremamente bullish, tá bom, pessoal? Você pode também investir aqui no Brasil, na B3, tem lá o Hash11, ainda é um fundo bem pequenininho, acho que ele deve ter uns 9, 10 milhões só de reais, só que ele já rendeu mais de 50% esse ano, comparado com o que a gente tem ouvido falar dos nossos amigos da B3, certo, pessoal? O pessoal está apanhando lá, então, ó, quem está na B3, segue a dica aí, para investir nesse fundo da Hashdex, não ganho nada para isso, tá, pessoal? Longe de mim, eu só estou falando de oportunidades que estão para surgir aí, tá bom, galera? Outra coisa importante que saiu na Bitcoin Magazine foi isso daqui, ó, o Mastercard, imagina, a rede Mastercard está planejando aceitar Bitcoin para pagamentos e também para incentivos como recompensas em toda a sua rede. E quem que vai poder fazer isso vai ser justamente quando sair a Lightning Network. A Lightning Network, ela tem tudo para brilhar muito agora com essa nova atualização da Taproot que eu falei para vocês, vai sair no meio de novembro também, tá certo, pessoal? Então, lembre-se, vão se posicionando porque o começo de novembro tem tudo para brilhar muito, tá bom? Outra coisa interessante que o relatório da Glassnode nos trouxe aqui é que ele mostra, que eu mostrei para vocês na semana passada, que o Long Term Holders, ou seja, os Mons de Diamante, começaram a fazer alguns profits, só que o que aconteceu foi que o preço começou a cair e eles já desistiram. Então, isso também é uma notícia que muda agora a minha perspectiva com as próximas semanas do Bitcoin, esperando aí um crescimento no valor da rede, tá bom? Como a gente tinha dito, não tinha muita disputa nessa região, ainda não tinha consolidação, mas agora nós já temos os primeiros Bitcoins negociados aí nessa região aí entre 60 e 66 mil dólares. Fiquem atentos que essa região de 60 mil dólares aqui, ó, ela foi durante muito tempo, durante mais de três meses, ela foi resistência para o Bitcoin e agora parece que ela está se tornando o quê? Um suporte e isso é bom demais para quem tem Bitcoin, tá bom, pessoal? Só para vocês terem uma noção dos futuros, o que está acontecendo. Veja que durante setembro, os interesses nos futuros da CME giravam em torno de 1,5 bilhões e olha o que aconteceu em outubro, tcharam! Só foi entrar os ETFs de Bitcoin, os interesses saltaram aí, ó, 3,95 bilhões, teve um aumento de 265% e é o que eu espero a cada ETF que for aprovado, pessoal. Como eu disse para vocês, os big players vão começar a entrar agora e agora a brincadeira vai ficar séria, tá bom? Uma coisa importante que eu já mostrei para vocês aqui no canal para acompanhar para onde está indo o fluxo de Bitcoins é acompanhar o estoque dos long-term holders, ou seja, quanto de Bitcoin que estão nas mãos de diamante. Então perceba que, ó, quando o preço estava baixo, eles vinham acumulando, acumulando, acumulando. Quando começou a chegar alta, eles começaram a vender. Vender, 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 tá vendo? E passaram a acumular só depois da alta, da grande alta em maio. E aí passaram a acumular, acumular, e desde a baixa, eles acumularam 2,42 milhões de Bitcoins. E aí o que acontece? Chegaram a 13,34 milhões de Bitcoins, galera. Você vê, de 18,8, 13,3 está na mão dessa galera. É mais até do que nós tínhamos em outubro. Nós tivemos uma pequena quedinha, que foi quando eu falei para vocês da semana passada, mas veja que já logo, eles venderam, ó, 39 mil Bitcoins, mas agora já voltaram a acumular de novo. Eles fazem um movimento muito inteligente, e se tiver que acompanhar alguém no mercado, eu digo para vocês que vocês deveriam acompanhar essa turma, tá bom? A dormência também, né? Essa dormência também é um outro indicador que a Glassnode usa, que também mostra a mesma coisa, tá? Quando a dormência está bem baixa, significa que o pessoal não está vendendo seus Bitcoins, elas estão dormindo. É exatamente isso que significa. Veja que deu um pequeno pico, que foi quando eu falei para vocês, olha, essa semana as moedas antigas estão sendo vendidas, mas logo voltou para a mesma situação da pré-bull run de 2020. Ou seja, os long-term holders estão segurando seus Bitcoins, já estão percebendo que vale bem mais do que eles imaginavam, tá bom? E para finalizar, eu queria mostrar essa formação para vocês, que está ocorrendo na dominância do Bitcoin, tá? No diário, então para quem quiser pegar o para aí, é o btc.d para acompanhar a dominância, onde você vê a relação da dominância do Bitcoin em relação às altcoins, tá bom? E está formando aqui a xícara com alça. É uma formação descrita pelo O'Neill em 1988, no seu livro Como Fazer Dinheiro em Ações, com ações, tá bom, pessoal? E aí o que ele percebeu? Que essa formação é uma formação autista, então forma como se fosse uma xícara, tá vendo? E uma alça da xícara. Então, segundo os meus cálculos aí, se formar essa xícara aqui, se completar ela, esse movimento vai nos levar a dominância aí, lá para o começo de novembro, tá? Pus 7 de novembro, mas pode ser 8, 9, até 10 de novembro, vai levar aí a quase 55% na dominância, tá bom? Isso injetaria na rede Bitcoin aí uns 200, 250 bilhões de dólares, podendo levar o preço do Bitcoin para 73 mil, 74 mil dólares no começo do mês que vem. Então, lembre-se de se posicionar essa semana, pessoal, óbvio que com seus stops acionados, para ninguém ser prejudicado, mas fiquem atentos porque a gente pode ter um movimento de grande alta aí, tá bom? E qual é a criptomoeda que o professor vai indicar hoje? Ela se chama Bitcoin. Sim, é o Bitcoin mesmo. Por quê, meu professor? Tá de brincadeira? Não tô de brincadeira. Já falei para vocês que a Lightning Network vai crescer muito depois que a Taproot for aprovada. Nós vamos ter smart contracts na rede. A Lightning Network já está com market cap de mais de 200 milhões de dólares. Isso já coloca ela entre as 200 maiores redes do mundo e ela vai passar de um bilhão muito rápido. Talvez agora em novembro, dezembro, já passe de um bilhão e isso coloca ela em top 100 no mundo das redes aí de criptomoedas, tá bom, galera? Então, não percam essa oportunidade. Os Bitcoins estão desaparecendo das exchanges. Então, nós já temos agora nas exchanges 2,4 milhões de Bitcoins apenas. Normalmente, quando está abaixo de 2,5 milhões, já nós estamos no mínimo do mínimo e a tendência agora é o boom no mercado. É disso que se trata e é isso que o professor está esperando para novembro aí, tá bom, galera? Então, fiquem atentos e vejam se é esse o caminho que vocês esperam também, tá bem? Não esqueçam de deixar o like de vocês. Se vocês gostaram do vídeo, claro, peço aí para vocês também, deixem os comentários de vocês, digam para mim o que vocês estão achando das nossas análises on-chain, tá bom, pessoal? Espero vocês na próxima semana.